Salve Maria! Vamos continuar com a nossa viagem pelas terras da Palestina. A Palestina não é uma terra muito rica. Precisa de muito esforço para cultivar o chão, criar os rebanhos e tirar peixes do lago de Genezaré. Desde que começamos a percorrer a Palestina, percebemos outras duas importantes correntes que tentam dominar e orientar o povo simples. Os fariseus e os saduceus. Cale-se, Nicodemus! Você também se deixou enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou neste homem? Pense bem, Nicodemus. Se você não concordar conosco, vai ser expulso da sinagoga. Nós somos o Supremo Conselho do Sinédrio. E vamos votar agora a sentença sobre Jesus. Os fariseus, na língua da terra, são chamados de peruquim, os separados. Eles, porém, preferem ser chamados de os companheiros. Amanhã, amanhã, ao romper da manhã, me encontrem no templo onde Jesus estiver pregando. Está bem. Xaló! 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 Não passam de seis mil, mas exercem grande influência. Não formam propriamente uma classe social. Existem fariseus instruídos que se colocam entre os escribas. Existem fariseus sem muita instrução. Mestre, já nos conheceis. Somos os fariseus da sinagoga de Jerusalém. Vós ensinais, mestre, sobre a lei de Moisés. Mas nós viemos aqui, os sábios da sinagoga, para vos apresentar um caso. Encontramos fariseus ricos, pobres, açougueiros, salsicheiros, pastores, ferreiros, carpinteiros, donos de bazar. Procuramos saber por que são chamados os separados. Encontramos várias explicações. Estão separados do que eles chamam do povo da terra, a plebe, que não conhece nem leva muito a sério as prescrições legais. Essa gente que não conhece a lei é maldita. Lutam contra qualquer influência estrangeira na religião, nos costumes e também na política. Então, mestre, seguis a lei de Moisés. O que você está escrevendo? Construiu o templo, desviou 5 milhões de... Então, seguis a Moisés ou não? Ele sabe tudo isso que ele está escrevendo? São rigoristas e dão uma importância imensa para a lei de Moisés e para uma infinidade de tradições que foram se formando. Mestre, a lei diz o seguinte, tens o dever de matar a culpada. Vós conheceis a escritura. Serás o primeiro a levantar a mão e depois todo o povo. Geralmente são fechados e olham com desprezo para os que não são companheiros. Eu creio que esse Jesus é o Messias. Não sei, não sei. Ele prega a paz, o amor entre os homens. Como fica nosso poder? Ah, você só pensa em poder e dinheiro. Ele nos ama. Amor? Esqueça, Jairo, isso não existe. Você ama alguém? Deus em primeiro lugar. E nessa terra, Esther, minha esposa e minha filha Thalita, a quem eu quero mais que a luz dos meus olhos. Eu amo a mim mesmo. Ao poder, à honra e ao dinheiro. Ah, então somos diferentes mesmo. Passe bem. Entre eles, há homens sinceros e piedosos, mas há também muitos hipócritas, falsos, interesseiros, divisão estreita, maldosos. Eu peço a palavra. Esse Nicodemus é uma pessoa de boa índole, mas é medroso. Dizem que ele esteve se encontrando com o mestre, às ocultas. Por incrível que o pareça, os fariseus exercem grande influência no meio do povo. Em parte, pela pressão que exerce. E em parte, por representarem a fidelidade às ideias e aos ideais da nação. Este homem está dominando o povo e vai tirar o nosso poder. Nós não podemos aceitar isso. O que faremos? Este homem multiplica os milagres. É muito grande a influência exercida pelos sacerdotes e levitas, seus ajudantes. Eles são mais ou menos 25 mil homens, a serviço do templo e da religião. Seus concorrentes na autoridade são os escribas ou doutores da lei, os especialistas na religião, os que conhecem as escrituras sagradas e as tradições do povo. Os mais notáveis são chamados de rabi, palavra que significa minha grandeza. Por acaso, algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Se bem que a maioria dos sacerdotes pouco saibam, além das regras dos sacrifícios, há alguns que podem ser colocados entre os escribas e doutores. O que? Por acaso o Messias virá da Galileia? Não dizem as escrituras que o Messias será da descendência de Davi e nascerá em Belém, a cidade de Davi? Não podemos nos deixar enganar. Agora estamos na parte baixa de Jerusalém, no assim chamado Vale dos Queijeiros. Viemos descendo por ruelas cada vez mais estreitas, mais sujas e mais empinadas. De vez em quando, as ruelas se transformam em escadarias perigosas. A maioria fala sobre milagres que dizem ter visto ou ouvido contar. Alguns citam nomes e lugares. Falam sobre um cego chamado Bartimeu. Outro sobre a sogra de Simão em Cafarnaum. Um outro conta sobre um cego muito conhecido aqui em Jerusalém que vivia pedindo esmolas nas portas do templo. E o mais comentado é o caso de Lázaro, de Betânia. Dizem que Jesus o fez sair de sua sepultura em que já estava há quatro dias. O certo é que são muitos os que acham que Jesus é o Messias prometido com o qual sonha cada um. Senhor, lembrai-vos de mim, Senhor, lembrai-vos de mim, Senhor, lembrai-vos de mim, quando entrardes em vosso reino. Respondeu-lhe Jesus. Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, eu te digo, hoje comigo estarás no paraíso. No paraíso. Amém.